Música Como é que pintou essa ideia de percorrer seis cidades? Na realidade, o projeto aumentou, né? Ou a ideia de percorrer seis cidades se mantém? Vocês estão aumentando essa história? Então, na verdade, aumentou bastante, vamos dizer. A ideia começou ano passado, quando eu recebi esse convite para participar do MOSS, que é o Meet of Style, e a ideia era passar por esses seis países, né? A princípio, a Grécia era para ser o primeiro, mas não deu por causa do tempo que a gente fez, né? E como teve troca de data de alguns quando a gente já estava aqui, a gente teve que refazer o trajeto, o roteiro e ir para outros países, né? E aumentou consideravelmente, assim, inclusive a grana. E eu sempre trabalhei com arte e educação, então sempre trabalhei com moleque, principalmente moleque de vila. E o pessoal tem todo esse sistema de, ah, eu não posso, eu não devo, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, quando a gente recebeu, quando eu recebi esse convite, e convidei o Lucas para vir comigo, cara, a gente é brasileiro, não tem muita grana, não sabe inglês, não sabe nada, mas é possível, a gente, vamos chegar lá e vamos atravessar praticamente o mundo, vamos ficar todo esse tempo, conhecer um monte de espaço, pintar um monte, e a ideia era realmente fazer esse tour durante esses dois meses e mostrar para todo mundo, tipo, no Brasil, principalmente no moleque que a gente trabalha, que é possível, é só, de fato, querer, né? É difícil, é muito difícil, eu estou apanhando o olho daqui por não saber inglês. Aqui na Alemanha, então, onde eu estou agora, o pessoal só fala inglês e alemão direto. Hoje eu fui parado pela polícia pintando, e foi hilário, porque nem eu entendia eles, nem eles me entendiam, e até chegar o dono do muro com autorização, que eu estava recebendo, né? Se passou horas e horas e horas, né? Mas, enfim, é difícil, mas é possível, né? Está aí que eu já estou há quase um mês aí, né? Pintando, feito louco para cá, né? Quando a gente pensou esse projeto, o custo era muito alto, então a gente teve que correr atrás de pessoas que acreditassem realmente nessa ideia, né? E conseguimos, de fato, o pessoal da Perc e o pessoal da Alvo apostou na gente e ajudou a gente a estar aqui, então esse foi o primeiro momento, é mostrar que, pô, com uma ideia, de certa forma, louca, tem pessoas que, de certa forma, apoiam essa arte, né? Na casa, essa arte urbana. E o outro momento é quando a gente já está aqui e descobre, tipo, praticamente um mundo novo, né? Fora se é um mundo novo de artistas que fazem a mesma coisa que a gente faz no Brasil, mas de forma totalmente diferente, é a possibilidade de estar em contato com outras artes e artistas de história mesmo, né? Aqui nesse mês e pouco que a gente já está aqui, a gente já passou para Amsterdã, por Paris, pela Itália, pela França, por Marseille, a Portugal, a Alemanha e está me passando algumas cidades menores que eu não me lembro agora e a gente entrou em diversos, diversos museus, incluindo o Louvre. E, nossa, ver esses caras que a gente só via em livros é muito satisfatório assim mesmo, né? Não tem como mensurar o quanto a gente cresce quanto pessoa, né? É só alegria e só crescimento, né? Tanto pessoal quanto profissional, né? De fato. Diariamente a gente está postando material, foto e conversando mesmo quase que na íntegra com o pessoal para mostrar como é que está sendo aqui, como é que é a vida do brasileiro aqui, né? Com todas essas dificuldades, né? E bom que tem esse pessoal que apoiou a gente, tanto a Alva, assim, Grana também, e a PEC, que nos apoiou com uma grana bem mais forte, assim, né? Que possibilitou a gente estar aqui. A ideia, na volta, cara, é dar sequência no projeto, trazendo muito dessa informação, colocando ele de maneira de arte e educação, levando para a gurizada, que talvez também não tenha nem acesso à internet para estar te acompanhando, né? Exato. A ideia sempre foi essa, assim, é não só vir e fazer um tour e pintar algumas paredes. Porque a nossa visão quanto arte, quanto grafite, é isso. Grafite não é só uma parede pintada, é muito mais que isso, é informação. O projeto não acaba só quando acabou os eventos aqui e a gente chegou no Brasil. Bem, pelo contrário, chegando no Brasil, dia 8, começa uma segunda etapa, que é isso aí, é levar algumas exposições, levar algumas falas para tanto a universidade, como escolas e projetos, né? Cara, parabéns pelo trampo aí, a galera te encontra pelo teu Facebook e passa o endereço para a rapaziada, faz um chamamento para a galera te acompanhar dessa segunda metade de tour aí. Música Música